Olá, meu povo! Olá, povo de Deus! Família, evangelizar nossa missão! Final de semana, sábado, dia 30 de março, estou chegando para rezar com você e meditar o evangelho do dia de hoje. Sou eu, a sua irmã Ione Cruz. Nós estamos aí na terceira semana da quaresma, finalzinho já do mês de março. Isso, graças a Deus, a gente com fé, a gente vai vencendo e o tempo passa muito rápido, mas é ouvindo a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, que nós vamos encontrando o caminho. A luz da palavra nos ilumina na caminhada do dia a dia. Seja muito bem-vindo comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Acolhendo você, meu irmão, esteja pelo projeto Evangelizar Nossa Missão ou pelos rádios, e nesta hora juntos nós já clamamos a força do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãezinha. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, diz assim. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava-se no seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esses cobradores de impostos. Eu faço jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para a casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa no dia de hoje. Não basta ser perseverante e insistente. É preciso reconhecer e confessar a própria pequenez recorrendo à misericórdia de Deus. Olhando para o evangelho do dia de hoje, nós olhamos para aquele cobrador de impostos, que se coloca diante de Deus com as suas misérias e ali bate no peito e reconhece que é pecador, que sem a graça de Deus ele não pode nada. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Já o outro ali apontava se achando melhor, o superior, se colocando acima daquele que com seus pecados se colocava diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, de nada adianta o homem justificar a si mesmo, pois a justificação é dom de Deus. A verdade do nosso coração só Deus conhece e Ele sabe de tudo. O que agrada a Deus é a gente olhar para a nossa miséria, reconhecer que sem Ele não somos nada e buscar forças nele para a gente ter uma vida reta, uma vida santa. Mas é com a graça dEle. Nós não temos força para vencer o mal, mas o Espírito Santo, a graça de Deus em nós pode muitas coisas. Hoje, neste sábado, vamos olhar para o nosso coração. Às vezes nós achamos que estamos em dia com Deus. Achamos que somos os melhores. Mas a palavra de Deus termina dizendo assim, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Nós não estamos prontos. Eu e você, nós precisamos reconhecer as nossas faltas e pedir a misericórdia de Deus. Por isso, eu já quero entrar em oração com você. Não sei aonde você está, mas Deus sabe. E Ele quer tocar o teu coração, como Ele já está tocando o meu. E eu quero pedir a graça de Deus para tirar do nosso coração toda a soberba, todo o orgulho, todo o egoísmo, todo o espírito de superioridade, porque nós não somos superiores a ninguém. Somos todos filhos de Deus com as nossas fraquezas e aquele que está em pé, que cuide para não cair. Rezemos pelos nossos irmãos, rezemos pela nossa conversão. É para a nossa conversão, meu irmão, que nós temos que rezar e pedir a graça de Deus para não julgarmos ninguém. Senhor, nesta hora, eu te peço, Senhor, vá tocando a cada um de nós o nosso coração. Vá tirando de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Dá-nos um coração simples e humilde para que nós possamos fazer a Tua santa vontade. A justificação é dom de Deus. De nada adianta o homem justificar-se, porque Deus é quem conhece o nosso coração. Pensamos na graça da humildade e sabermos que não somos nada sem a graça de Deus. Nada. Por mais certinhos que sejam os nossos atos, sem a graça de Deus nós não podemos nada, principalmente quando nós julgamos os nossos irmãos. Meu irmão, minha irmã, já terminando esta terceira semana da quaresma, vamos trazer a palavra para o nosso coração, fazer sempre uma revisão de vida, porque Deus, Ele quer converter verdadeiramente o meu coração, o Teu coração. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meu Deus, tem piedade de nós. Somos pecadores e contamos com a Vossa graça. Tenha um feliz final de semana, meu irmão. Tenha um feliz final de semana, minha irmã. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.